Música Da tribuna, a deputada doutora Mayara Pinheiro cobrou a instalação de poços artesianos nas cidades mais afetadas pelas queimadas e ainda a implantação do programa Água Boa em Coari. O ciclo se repete e a estiagem já castiga comunidades do interior do estado. A situação de emergência está instalada em 20 municípios que fazem parte das calhas do Purus, Juruá e Alto Solimões. As queimadas também mudaram o cenário e o clima do estado. Nos primeiros 10 dias de agosto, quase 3 mil focos foram identificados, segundo a plataforma BD Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Amazonas também está em emergência ambiental devido aos focos de calor. Ao todo, são 22 dos 62 municípios do estado nessa situação. O ponto mais crítico é o sul do estado. Municípios como Apuí e Lábrea estão no arco de fogo. Da tribuna da Assembleia, a deputada doutora Mayara Pinheiro disse que vai pessoalmente à Defesa Civil do Estado acompanhar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para controlar essa situação. Ela propôs a instalação de poços artesianos nas comunidades mais afetadas para que os próprios comunitários possam dar a primeira resposta no início dos focos de incêndio até que o Corpo de Bombeiros chegue para o combate efetivo. A deputada pede ainda que o programa Água Boa do Governo do Estado, que tem o objetivo de levar água potável às regiões mais distantes do Amazonas, chegue ao município de Coare. A deputada da Assembleia, a deputada da Assembleia,